Olá! Começa agora o Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Sou Eleutério Guevane. No programa de hoje, os peritos das Nações Unidas falam de possíveis crimes de guerra no Iêmen. A atriz Kate Blanchett fala no Conselho de Segurança e em prol dos Rohingya. Siga ainda o apelo da atriz brasileira Juliana Paes pelo fim da violência de gênero. Começamos com especialistas em direitos humanos das Nações Unidas que acreditam que é possível que tenham ocorrido crimes de guerra cometidos por todas as partes envolvidas no conflito no Iêmen. Nesta terça-feira, o grupo de peritos iminentes sobre o país destacou que houve pouco esforço para minimizar as baixas civis pelas forças do governo, apoiadas pela Aliança liderada pela Arábia Saudita e pelos rebeldes outis. O investigador Charles Garroway apresentou o documento em Genebra. Ele citou ataques a áreas residenciais onde morreram milhares de pessoas. E, em partes em conflito, também são acusadas de cometer atos como detenções arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados e recrutamento de crianças. O investigador deve apresentar um relatório final em setembro ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O conflito no Iêmen agravou-se em 2015 com confrontos levados a cabo pelos rebeldes outis, que forçaram o presidente Abdrabhu Mansour Adi a fugir para o exterior. Para os paridos, houve ataques que violaram princípios de distinção e proporcionalidade. Uma lista confidencial de nomes será entregue ao Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas. Passamos agora para a questão dos Rohingya, que merece atenção especial do mundo. A atriz australiana Kate Banchett e o secretário-geral da ONU, António Guterres, falam esta terça-feira no Conselho de Segurança sobre a situação dessa minoria que fugiu de Mianmar para Bangladesh. Acompanhe a reportagem de Alexandre Soares. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, o objetivo de Blanchett é chamar a atenção para a situação difícil dos refugiados rohingya que ela encontrou no Bangladesh. A embaixadora da Boa Vontade do Acnur visitou o país asiático em março. No final da viagem a Bangladesh, Kate Blanchett disse que os rohingya vivenciaram violência, abusos de direitos humanos e viagens horríveis, mostrando coragem e resiliência inimagináveis. De acordo com o Acnur, a comunidade internacional contribuiu apenas com um terço dos 950 milhões de dólares necessários para dar resposta à crise no período entre março e dezembro deste ano. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. E agências das Nações Unidas como o Acnur continuam a mobilizar a comunidade internacional para atender às necessidades dos refugiados rohingya. E para promover justiça e esperança às vítimas de violência, o dia 25 de cada mês é conhecido como o Dia Laranja. Este movimento tem apoio da ONU Mulheres e leva expressões de solidariedade a mulheres e meninas em todo o mundo com mensagens de prevenção desse crime. Este mês, a atriz brasileira Juliana Paes participou num vídeo que destaca pessoas, companhias, direitos e identidades. A Defensora para a Prevenção e Eliminação da Violência contra Mulheres da ONU Brasil, portanto, da ONU Mulheres Brasil, fala de tipos de violência, discriminação e assédio. As imagens são da ONU Brasil. Gorda, magra, pessoa com deficiência, jovem, idosa, é quando a sua identidade é usada contra você, criando desvantagens em relação aos seus colegas de trabalho. Já assédio moral é quando mudam as orientações de trabalho o tempo todo, definem tarefas que você não pode cumprir, quando te pressionam para fazer trabalho fora do horário de expediente ou quando o que você faz nunca está bom. Já assédio sexual é quando tocam no seu corpo sem o seu consentimento ou prometem vantagens no trabalho em troca de sexo. Então, leve o assunto para sua empresa, faça parte da campanha da ONU, use laranja e una-se pelo fim da violência contra as mulheres. A outra meta do Dia Laranja é enfrentar a violência contra mulheres e meninas através de várias atividades. Na nossa página da internet, fique por dentro do crescimento do turismo em alguns países da língua portuguesa. Siga a nossa página do YouTube para acompanhar ao vivo o Jornal da ONU no rádio, que é hoje apresentado por Alexandre Soares. Ficamos por aqui com aquele abraço a todos que estão em São Tomé e Príncipe, em Luxemburgo. Até a próxima!